Alô, bom dia, bom dia a todos Hoje vamos fazer o percurso aqui de Itabaiana até o povoado Nicó Devagarinho, andando de moto Pra nós ver a estrada aí, como é que tá Mostrando essas belezas naturais aqui das margens da estrada que liga Itabaiana ao pé do viado Então, vamos lá 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 Bora cachorrinho Olha aí Vamos lá 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 Werika Vamos lá Guar intrana Plus Vamos lá Vâcre Uran sur Vamos lá Vamos lá Aqui você vê a cidade toda, quase. Tempo estar empurrado para chover. E aí a Serra de Itabaiana, aqui onde fica as trocas de Itabaiana. Acontece todas as quartas. Nesse outro lado de cá fica o outro campo. Dois campos, esse outro de cá é o campo de Figueiredo. É o famoso campo de Figueiredo. Fica um do lado do outro. E vamos seguir viagem. Itabaiana rumo ao povo Adipó. Essa estrada aqui é a estrada que liga Itabaiana Ribeirópolis. Ela sai de Itabaiana, liga Itabaiana Ribeirópolis. Por aqui, perto do viado, vásia do Gama. Sítio novo. E vai embora, vai cair dentro de Ribeirópolis. Por aqui, por dentro, mais perto, para chegar em Ribeirópolis. Vai lá pela BR-135. Lá fica mais longe. É mais perto da estrada de barro, mas é mais perto. Vásia muito bonita. Tudo verdinho. Chovendo um monte. Mostra a TV. Vamos ver. Bora prosseguindo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Maravilhinho. esse aqui é o riacho do clavatar e aqui esse tanque aqui é o tanque de joãozinho da granja, muito grande, cheio, muita água é o tanque de joãozinho da granja e aqui ele passa esse riacho aqui é chamado riacho do clavatar aqui é onde fica a divisa pra cá pra cima de onde eu venho da cidade do lado da cidade é povoado marcella e daqui pra lá agora onde eu vou já é povoado de cor aqui é a divisa, aqui é povoado de cor e lá pra trás do viacho do clavatar pra trás era povoado marcella e aqui vai pra ribeirópolis, pé do viado, vas do gama, cito novo, vai descambar lá em ribeirópolis, a cidade de ribeirópolis tinha aqui em Itapaiá aqui é a empresa jota milha empresa muito grande aqui empresa de ração de milho muito grande aí 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 eu vou deixar aqui a estrada do pé do viado que vai pra ibeirópolis, vou entrar aqui nessa outra estradinha é onde liga o meu destino que eu vou é povoado de cor e lá a outra estrada lá seguia direto pra ribeirópolis e essa aqui entrando vai sair do unicórnio as asagens tudo bonitas, o gado tudo nos postos comendo capimzinho verdinho tá chovendo muito graças a Deus o inverno começou cedo graças a Deus e o tempo tá bonito pra chuva de novo tá bonito, tá escuro tá bonito, tá escuro o chacoartangarar o chacoartangara dentro da família Zé Dona um das maiores chacras que tem dentro do Itapaianga Uma das maiores chagas que tem no município de Itabaiana, aluga para festa, casamento, aniversário, para todo tipo de festa aluga aí, muito grande, é chagra muito bonita e muito grande. É aqui bem no centro do povo Aplicó. A CIDADE NO BRASIL Então galera, o vídeo de hoje foi isso aqui, já cheguei aqui no meu ponto final, aqui no povo Aplicó, onde eu chego, eu vim, a base dos 15 minutos, dei umas pausas aí no vídeo, pertinho, 5 quilômetros de Itabaiana até aqui, o centro do povo Aplicó. Peço a vocês que compartilha esse vídeo e dê o like e me ajuda aí no canal. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.